Bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo, o carro de hoje é um carro que não existe na vida real, pelo menos não desse jeito né, é o Vombatifun, que é um motor de 2 litros, 16 válvulas né, sinceramente não tem turbo, só se tiver uma recuperação, aliás de 6 válvulas não, aliás faço uma correção aqui, 2 litros, pelo cabeçote ali é 8 válvulas, então uma correção ok, uma correção 8 válvulas, gera 33.8 kgfm e 330 cv, ou seja, bem difícil né, obviamente né, e o câmbio manual de 6 marchas, motor e tração traseira, bom, vamos lá, vamos ver no que deu, vamos colocar na pista aqui. Como já disse, motor e tração traseiro, possivelmente você não vai ver, esse carro daria bem na terra, mas não tem terra sem choro nem vela, aliás, o rosto dele é de motor A, mas não parece menininha, o desenho dele é típico de você, só que não ia gerar, só que não ia gerar essa potência absurda, a não ser com tubo e outras coisas, então foi complicado, muito complicado isso daí, é uma coisa de louco que move, como diria Padre Quevedo, ele não existe na vida real, ou seja, deixaria, deixa muita gente perplexa inclusive, viu, embora a vombaque exista, faz bug, mas com motor refrigerador, não vai gerar esse chassi de fusca, esse chassi de fusca, dá para ver que esse, esse cara tem suspeitão de efeito, agora vamos dar uma vomba rápida, lembrando como é carro, bom, não tem direitário direto, então, vamos colocar na pista, para ver como ele sairia, lembrando que o Daniel Clube já está na reta final, acabamos do pratorato, temos esse, mais dois motos, as motos que eu prometi, e a despedida e despedida dos campeões, né, opa, recebi um convite aí, mas espera aí, mas tudo bem, vamos tocar na pista, acontece, tá. É, eu romp, vou deixar de fazer o rompe, né, pena que não existe na vida real Ó a radeada, motores e tração traseiro. É uma pena, mas tudo bem. Vamos colocar uma pista, mesmo assim. Tem os umidos, dá o jeito de longe aqui, ó. Parece um problema, como todo bugue. Se a lataria volta, todo bugue é assim, né? Bugue é bom na praia, né? Como eu já disse, drive-throw não tem terra sem torno e vela. Bom, galera, vamos pra volta rápida em visão interna. Bom, galera. Agora, volta rápida em visão interna. Covombat Tiffon. Aliás, faz uma correção. É o câmbio manual dos 7 marches. Colocando na pista, o câmbio manual dos 7 marches. Seu motor de tração traseiros. Seus 33.8 torque. Do seu, pelo desenho, um AP-2000. Mas não sei se é um cabeçalho de fluxo cruzado ou um cabeçalho de fluxo comercial. Mas como você sabe, essa potência não seria absurda. E o ronco dele é motor em ar. Então, portanto, como diria o Padre Quevedo, esse carro na vida real não existe. Não nessas configurações, né? Bom, só resta a volta rápida pra ver, né? Vamos tocar o buguinho aqui. Olha a rabiada! O peso é 915 kg. Ou seja, ele é bem levinho. Mas já vou notar que o tempo dele não foi ruim. O tempo dele eu colocaria livre para fama. O Fredrush é um dos poucos caras da Fredrush que tem o privilégio de tapar na vetra, né? Pena que não temos terra sem choro nem vela. Mas aí é outra história, outra pessoa, outros 500, né? Aqui. Arradará! O que é difícil? Deu até uma rabediana por hoje. Chiquene. Deu uma rabiada. Opa! Foi comer um pouquinho de terra. Tempo de volta. 1 minuto, 4 segundos e 955 milhastros. Isso aí ficaria bem na categoria performance, né? Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau!